Vídeo patrocinado pelo site Elopower, garanta já suas sessões de coaching para subir de ELO. O conteúdo do coach serve para todos, independente se você é iniciante ou um veterano. As aulas também estão disponíveis em dupla caso você tenha um amigo que quer aprender junto com você. O coach é dividido em três fases, iniciante, intermediário e avançado. Cada um deles com muito conteúdo específico para te ajudar. As aulas tem duração de 50 minutos até 1 hora e 10. O link vai estar na descrição, garanta já sua vaga. E olha vocês, aqui sejam muito bem, vejam mais um vídeo dessa vez que eu lembro de vocês que é o gameplay de Diana na John, que vocês me pediram bastante. Eu vou trazer Zoe, relaxa que eu vi os comentários, tem muito lá aqui no vídeo da Zoe. Não estou muito a fim de trazer Zoe, mas eu vou fazer essa para vocês, beleza? Estamos aqui com o Diana Jungle, os que a gente vai estar utilizando são essas aqui, Dominação com Feitiçaria. Pode pausar o vídeo, se você quiser ver, enfim, vamos nessa. Vou com qual skin, mano? Vamos de Águas Sombrias ou Lua Sangrenta? Vou de Lua Sangrenta, mas bonitinha. Enfim, guys, está rolando live quase todos os dias na Twitch. Voltei a fazer live, o link está na descrição, deixa o seu follow lá. Inclusive hoje que vocês estão vendo esse vídeo, a partir das 14 horas eu vou estar 1 até as 18, tá? Então compareçam lá, tamo junto. Valeu pelo apoio de vocês sempre, está sendo sensacional. Vou cortar, a hora que vem o game e a gente volta. E começou, guys. Vamos nessa. Uma xixi do caçador, refil e trinquete. Sou teu fã, Fênix. Salve! Vamos que vamos. Bora ali pra jungle, começar no blue. A gente vai começar com o W e tal. O W da Diana é bem roubado. Você já começa com o escudo, a hora que você estoura as 3 bolinhas que giram em torno dela, você ganha outro escudo. Tem o Qzinho, você taca no cara e ele fica marcado com um bagulho que chama... Plenilunio. Acho que é isso. É. E aí revela eles. E aí se o cara estiver no Plenilunio e você usar teu ultimate nele, o cooldown do ultimate reseta e você pode usar de novo, tá? Então você acerta o Q, dá ultimate e aí você pode dar ultimate de novo. Normalmente o combo da Diana é tacar o Q, apertar R, W, tá? Ou W, R, pra você ativar o W antes. Tô com alergia, meu Deus do céu. Não! E aí você aperta o E pra já tacar o cara pra dentro de volta, pra ele não fugir, tá? Enfim. É bem simples jogar de Diana, o boneco é bem forte. O terceiro auto-ataque dela também dá mais dano que a passiva dela. Então vamos nessa. Diana de Jagal funciona bem, tá? Não é um campeão fraco, de forma alguma. É que Diana é assim. Se você consegue uma vantagem no early, velho, você destrói o game de uma forma, mano, incrível. Porque você bursta todo mundo muito rápido. As pessoas, elas desaparecem. É louco. Enfim. Vamos nessa, guys. Se você não tá no canal, não tá inscrito ainda. Se inscreve aí. Beleza? Estamos tentando bater a meta de 700 mil inscritos. Então, se você puder ajudar, tamo junto. Se você puder deixar o seu like também seria sensacional. E mais uma vez lembrando que hoje, o dia que tá saindo esse vídeo, vai ter live na Twitch. Talvez já esteja até rolando, dependendo do horário que você tá assistindo. Das 14 até as 18, tá? Jogando um LoLzinho. Vamos nessa. Esse escudo da Diana é muito bom na jungle, cara. É um absurdo isso. Nice demais. Bora lá pro Red. Nós estamos contra um Warwick com coleta sombria. A gente tem que tomar cuidado com o seu Warwick, velho. Pode ser embaçado tomar o invés desse cara. Eu vou trazer ele aqui pra Bush pra gente ter certeza que Warwick não vai tá por aqui. Aparentemente tá safe. Eu não vou smitar isso aqui, velho. Eu vou guardar esse smite. Porra, onga. O Warwick já tá ligado onde eu tô, velho. Toma cuidado. Já vou recuperar a vida e ele já vai perder essa passiva dele. Ok, ele já fez Warwick, então... Tá suave. Vamos direto pras galinhas aqui? Nossa, mano. So close. Ele vai correr pra baixo. Não tem como a gente pegar ele, não. Enfim. Acho que a galera vai conseguir recuperar a vida e ganhar essa lane, né? Não tá muito difícil pra ela fazer isso, não. Sobe, vamos pegar nosso U.E. agora. Bom, o Warwick deve ter feito os dois Arongas, provavelmente. Ele fez em cima. Tá indo o Gankamide de novo. Que isso, cara. É, creio que ele fez Aronga, provavelmente. Tanto de cima quanto de baixo. Ele tá com 16 CS. Não tem certeza sobre ele ter feito de baixo. Eu vou dar uma olhada lá, mas eu acho que ele fez sim. Caso ele tenha feito, eu já vou de base. A gente já fecha nosso Smite azul mesmo, é isso aí. Até porque não tem muito onde a gente gankar. O bot lane é bem difícil, ele já fez o que já. Eu tô aqui, mano. Mas eu não sei se eles conseguem o Engage. Não, 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 não. Vou de base. Se tiver o Arj aqui, o que ele vai tentar dar um Q? Não tem. Beleza. De boa. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer um Power Farm e rushar level 6 aqui, já que tá chatinho de gankar. Até porque o gank da Janna também não é muito bom antes do 6 não, guys. A gente não tem nenhum tipo de gap close. Ou CC, a gente tem só o E que precisa chegar andando na frente do cara. Então é mais embaçadinho. Enfim. Nossa senhora. Coragem. A gente vai primeiro com o Ecos Runics, depois a gente vai mandar uma Neshers. A Neshers já vai ajudar bastante na Janna, tá ligado? Porque você vai ficar com bastante attack speed procurando a passiva toda hora. É bem idiota. Vou colar nesse Darius, velho. Vamos pegar uma Qzinha de graça. Porque olha onde esse Darius tá. Que porra é essa? Que porra é essa? Ah, FB de graça, mano. Puxa o Eiro, puxa o Eiro. Darius tá sem TP, velho. Só puxar essa wave, mano. Sucesso demais. Nice. Nossa. O maluco vai perder altas waves, velho. Mano, dá pra pegar a barricada aqui, velho. Uma barricada. Sipá. É um FBP sem mãe. Além de pegar counter ainda acampado. Que isso, velho. O cara tá putaço. Mano, se pá que dá pra ir pra duas barricadas antes do Darius chegar, hein, velho. Ou vai... É, ficou muito close. Tá de boa. Só tomar cuidado com o Warwick mesmo. Ele pode estar por aqui. Vou por dentro da jungle. Mano, deu muito bom isso no top. Sempre lembre-se de puxar a lane do cara. Se tu tiver, tipo, assim e o cara não tiver TP. É muito importante. Porque o Darius perdeu muita XP ali, velho. E farm, né? Então, ótimo. Não vou esmaitar isso aqui. Não tem necessidade. Tamo de boa. Vamos lá pro nosso blue. Pegando esse blue, a gente já vai pegar nível 6, velho. Cara, a Irelia não troca. É, a Irelia tá morta, mano. Ela não tá 6 e trocou com o Zed. Trollou bastante no trade. Vamos ao Warwick ali. Enfim, acho que ele tá indo pro Red dele. Exatamente. Eita, 6? Nossa, ele não tá 6, velho. Ele deve pegar 6 no Red. Não sei, enfim. Se bem que eu katei uma puta Wave lá no top, né? Eu poderia tentar invadir ele. Mas ele provavelmente vai estar full life. Ah, tem Aronga aqui. O cara tá fazendo todos os Arongas do jogo. Porra. Tá suave. Opa, vamos lá no bot. Tá um Therian aqui no meu bot. Nossa, tamo engage. Tá morta. Nossa, tô colante. Colante, tô colante, tô colante, tô colante. Nossa, os caras tem tudo, mano. Aqui vai dar ruim, aqui vai dar ruim. Ai, 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 ai. Nossa, tá muito dead. Caralho, que merda. Os caras tinham tudo. Rolou um curado ali. Puxa, 3 kills, velho. Ai, que lixo. 2 kills pra Katelyn e uma Power Wicked. O Hakan foi muito burstado ali, velho. Morreu muito rápido. Sede. Katelyn gastou curar, enfim. A gente vai voltar lá no bot, anyway. Não foi tão ruim assim pra gente, porém foi muito ruim pra nossa bot lane. Porque aqui o Katelyn vai ficar grande, velho. Infelizmente. Fazer esse Red aqui. Foda que eu entreguei o Blue, né? Mas... Tá safe. Porra, tem um Anistar aqui no Midiune. Que porra, tem um Anistar aqui até agora, velho. Porra, o Anistar tacou, maluco. Que sensacional. Cara, esse Arrick veio full Disney pra cima da gente, mano. No Flashzão. Vou fazer esse Aronga da Botside. Ai, Sirelia. Mano, tem um... Tem um Anistar aqui, mano. Esse cara tá correndo mais que... Papete do Seninho. Tá, D.Boss. O Bot faz da gente tentar colar lá no bot de novo, velho. Os caras tão sem nada. Já me viram em alguma ward? Nossa, velho. Onde tá essa ward? Provavelmente perto do Drag. Porque quando eu tava aqui, eles já estavam recuando. Isso aí tá chato de gankar a bot lane, né? Talvez roda um lane gank lá. Mas eu vou tentar formar mais um pouco pra gente ficar mais forte. E aí a gente cola lá. Aqui o fato de ser um Anistar também quebra muito. Porque o Anistar, ele dá muito protect, ó. Cuidado, tem um Arrick lá. A gente não ganha 3 vs 3. Até porque aqui ele tá de BF também. E a Karsa tá com uma picareta só. Problema desse jogo. Tem um Infernal ali no bot, velho. E a gente tá sem pressão de lane. Os Drags vão ficar tudo pros caras. Se o jogo continuar desse jeito. A Ereira não tem TP, não, né? Vou segurar essa tower e tomar cuidado pra não ser solado com o Zed. Porque se o Zed tiver Ignite, ele pode tentar. O Arrick tá tirando a visão. O bot Neto tomando pressão. Perigoso o bot é a gente tomar um Dive ali do Arrick, cara. Será que tá bom a gente top? Ou será que tem pink aqui na tree? Tem pink na tree. Beleza. Só fazer a jungle mesmo e base. Preciso de uma botinha urgente. Bora. Hum, quase que a bot lane perde a troca de novo. É, fizeram Infernal. Até porque eles tem total pressão de lane. Embaçada. Quando a sua bot lane perde, a bot lane é uma lane muito importante pro jogo. Porque, tipo, se a sua bot lane perde, você vai perder praticamente todos os dragons. E o cara foi derivado. Eu não sei se esse... Nossa, esse TP não vai adiantar, velho. Eles ainda vão matar o cara do TP. Foi um TP bem bad. É, se ele está, morre. Tá nice. Tô colante. Vamos dar um smitezinho nele pra ele tomar stun. Amor. Esse cara também morre. Bom demais, velho. Deu muito bom pra gente, só que a gente perdeu o Dragão Infernal, né? A gente pode bater nessa torre e catar umas barricadas. Foi quase um mês, faltou só o Darius. Maravilha. A gente vai levar essa torre. Vai ser o First Brick, vai. Se bem que vai ser foda levar a última barricada. Não sei se vai dar tempo. É, chegou ali, estouro. Ele não tem ultimate, velho. Olha, se ele que voa a torre é porque não tem mais ninguém aqui. Tudo nosso. Maravilha. Bora lá catar o Blue. Acho que tem Arong aqui no meio também. O Zed talvez leve mid. Não sei. Como assim tem uma Lestouro aqui, velho. Enfim. Deixa eu ir lá pro nosso Blue. A gente tá com 1.600 de Gold já. Dá pra mandar uma boa parte da Nature's. Tá mais. Cara, se a gente catar essa Katelyn, velho, ela morre muito rápido. Ah, meu Deus. Tem Ward aqui, velho. Ah, esses caras tem Ward dentro do pitch do drag, mano. Wtf. Tá acontecendo nesse jogo. Vou comprar uma Pink. Tô bem sério com essa Ward no pitch do drag. Tô bem sério com essa Ward no pitch do drag. Tô bem sério com esse Zed que ele tá querendo crescer pra cima de mim. Mano, eu tô no mesmo nível que esse cara. Se esse cara trollar, a gente mata. Botou uma Wardzinha ali. Tô bem sério com essa Wardzinha ali. Tô bem sério com essa Wardzinha ali. Vou entrar dentro da jungle dos caras. Vou roubar um pouquinho da jungle do Warwick. Nossa senhora. Maravilha. Cara, o cara veio muito seco na caixa, velho, tadinho. Não tem blue. Tem drag das nuvens nascendo já, já. Mas eu preciso muito ir base antes pra gente fechar essa Nations, que a gente tá com ela totalmente fechada já. E aí a gente vai pra Lish Bane. Fechou Lish Bane, tem os três itens. Power Spike total da Diana. Você simplesmente vai burstar qualquer tipo de carry em um jump, tá ligado? Dependendo de quanto for o tempo do jogo e se você não estiver muito atrás no nível. No caso, a gente tá nível 12 e a Caitlyn tá 9, velho. Tipo, se a gente pular nela, ela, mano... Ela não tem, acho que, nem tempo de reação. A grande parada ali é que eles têm o Alistar. Se a gente pular, o Alistar me tacar pra esse... Mano, de novo, outro drag pros caras de graça, velho. Não. Não. Eles têm o Alistar, mano. Então, com Exaustion. Então, dependendo aí. Pode dar meio bad. Mas, sinceramente, a Caitlyn não joga esse game, velho. Se o Alistar vacilar. É meu. Nossa, eu acertei ela. Eu devia ter ido nela, velho. Eu não achei que ia tomar isso. Esse cara tá morto. Nossa, os cara tudo morto, velho. Duuuu. Eu acho que esse jogo aqui já era pros caras, hein. Vai rolar um surrenderzinho depois dessa fight. Tô sentindo. Os caras vão perder o inimidor nisso. Nossa, nice demais. A gente tá muito grande, guys. Tem um Alistar bot, velho. Vou roubar o Red do Warwick. Eu acho que o Alistar tá tiltado, velho. O Warwick já sentiu o cheiro aqui, já. Galera. Cadê a Caitlyn, mano? Eu quero dar um burstzinho na Caitlyn. Só pelo... Pelo luz do vídeo. Eu acho que o Alistar botão é um burstzinho. Nossa senhora. Ai, a gente não acertou o Qzinho nela. Ela deu o E antes. E ela gastou o Corar. Tá ótimo. A gente precisa acertar o Q... O Q pra dar o burst. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih, rapaz. O Raka morreu muito. Ah, ele me deu o Ignite! Não! Ah! Mano, virando esse cara, velho. Ok, deu pra matar, pelo menos. Caralho, soltou o Ignite na minha cara, mano. Que fusão. Ok. Faz isso aqui, faz isso aqui. Eu já vou vender essa refill, velho. Acho que não tem mais necessidade dela, não. Já tá bem grande. Maravilha. Tem o Miralha ganhando o jogo, velho. What? Meu Deus, velho. Será que ela ganha? Mano. Mano. Esses caras guivaram, velho. Tamo junto. Acho que acabou, velho. Ela vai ganhar solo lá. Não, ela não ganha por causa do Darius. Os Darius vão matar ela. Caralho, não acabou. O que é que ela ganha por causa do Darius? Opressores. Fascistas. É, caralho. Que incrível, velho. Eu acho que tem blue dos caras, velho. Vou lá dar uma bizoiada. Ah, se bem que tem um Darius ali perto, velho. O Darius me embaça. Tá nice. Mano, tô muito na loucura aqui. Não façam isso em casa. Meu Deus do céu, achei um Darius. Aqui, o Darius fingiu que eu não existo. Todo mundo no bot, velho. Nossa senhora, eu vou chegar nessa aqui, Kling, velho. Isso aqui já era. Morreu. Nossa. Nice. Ah, ele vai me lutar, velho. Ah, mano, não. O Darius é muito chato, velho. Olha esse boneco. Olha esse boneco. Darius é muito idiota, cara. Fechamos o list de Bane. Nice. É isso que eu queria mostrar no vídeo, mano. Já tá nice demais o jogo terminar agora. Não queria que terminasse antes disso. O Darius tá sem loot, velho. A Erelia fica bem de boa contra ele. Nossa, aqui ele pega a passiva. E a Erelia não ganha troca, não. Ah, não ganha mesmo assim. A Erelia tá muito grande, velho. 11 kills. Ih, acabou. Os minions ganharam. Guys, deixa o like favorito. Fica aqui nos comentários. Se você gostou ou não tá inscrito no canal. Se inscreve aí. Muito obrigado por tudo. Fênis aqui. Que ligue o abraço por trás. Eu falei até mais. Eu falei até mais.